E chega ao fim o casamento do Medina com Yasmin Brunet. Podemos ver aqui, segundo reportagem do site Pleno News, que diz o seguinte. A assessoria confirmou que o casal se separou. Aí tem aqui a foto do casal, né? E diz aqui na descrição. E a mim e Medina estavam juntos há dois anos. Chegou ao fim do casamento de Gabriel Medina e Yasmin Brunet. Segundo o colunista Léo Dias, do Metrópolis, os dois já não dividem mais o mesmo teto. Olha que notícia ruim, pessoal. Yasmin está em um condomínio em Maresias, litoral de São Paulo. E o Gabriel está em outro imóvel. Também fala aqui na reportagem e mostra as fotos do casal que não foram apagadas em suas redes sociais. Segundo a reportagem aqui, né? Aí tem aqui o casal. Realmente formavam um belo casal. É uma pena que deu tudo errado aí no final, né? Mas aí tem muita gente comentando e dizendo assim que o casamento hoje em dia está muito difícil, né? Muito difícil de se manter. Infelizmente o casamento já não é mais como antigamente, né? Para muitas pessoas. Aí fala também na reportagem aqui. A assessoria de imprensa da Modelo confirmou a revista Quem? O Fim da União, que foi oficializado em 2020. Um post recente da Modelo sobre a saúde de Medina teve um comentário do atleta que chamou a atenção dos fãs. Obrigado por tudo. Você foi um anjo na minha vida. Sempre vou ser grato. Escreveu Medina. Yasmin já tinha sido casada com Evandro Soldati, com quem viveu por 15 anos e de quem se separou em 2020. Aí tem aqui os comentários, né? O pessoal aí falando sobre o fim do casamento, né? E tem até o comentário do Gabriel Medina que respondeu aqui, né? Obrigado por tudo. Você foi um anjo da minha vida. Sempre vou ser grato. Enfim, né? Acabou. Aí tem os comentários. Vamos ver o que o pessoal está comentando. O Elton Pamplona disse. Casamento com vida curta dessa geração revela sua total degradação. Aí o Beto Pes disse. E agora, depois da briga com a própria mãe, o que o Medina irá fazer? Será que anunciou o título de filho? Bom menino que ainda precisa madurecer muito. Aí o Jocelyn Machado de Oliveira falou. Não escutou a mãe, deu nisso. Pelo menos acaba esse nhen, nhen, nhen. E aí o Ademio Olavo disse. Que isso sirva de alerta. Quando as famílias não se dão bem, dificilmente o relacionamento tem futuro. Quem casa com o seu amor, casa também com a família dele. O pessoal aí está dando dica aí, pessoal. Então é isso. Qual a sua opinião? Você que assiste o vídeo sobre o fim do casamento do Medina e da Yasmin Brunet? Deixa nos comentários o que eu quero saber. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado. E até a próxima. Parabéns para o site Pleno News que veio com essa reportagem e outras excelentes reportagens. Esse site que é muito bom. Valeu.